Música No episódio anterior, de maneira resumida, me encarrega de atividades que vão desde o planejamento, passando pelo desenvolvimento e implementação de uma disciplina ou curso, quer seja ela presencial, à distância ou no formato híbrido. Existem diferentes modelos do design educacional. Nosso foco aqui não será conhecer a todos em profundidade, mas é importante saber que eles existem e qual o impacto de cada um na condução do meu trabalho como DE. Finalmente, vamos conhecer o modelo AD, o mais utilizado dentre os apresentados e o que será abordado com mais ênfase nessa série. Oi, Eve. Confesso que eu estava ansiosa por esse vídeo. Afinal, nele nós vamos falar sobre a primeira etapa do modelo AD. Modelo esse que vai nos ajudar no aprimoramento das nossas aulas e disciplinas, não é mesmo? Que bom que despertei a curiosidade em você, Vanessa. Sei que nesse momento vocês devem estar pensando, por onde começar? O que será proposto nessa etapa que realmente me ajudará a desenvolver uma disciplina ou um curso de maneira mais alinhada às expectativas dos estudantes? A análise, primeira etapa do modelo AD, é aquela que fornece bases sólidas para as etapas subsequentes. Nela, o objetivo é identificar, entre outros, as necessidades educacionais, traduzidas em objetivos de aprendizagem, a característica do público-alvo, quem são, quais são suas habilidades, as potencialidades e restrições institucionais, quais as condições de infraestrutura. Essa análise do contexto é crucial, mas sabemos que não é possível que o contexto seja formalizado em sua totalidade, tendo em vista o aspecto informal. Ei, V, pelo que eu pude observar, o seu trabalho não se limita às esferas micro das unidades de análise, tampouco à esfera meso, que estaria relacionada às disciplinas e aos cursos, mas também entra numa esfera macro, uma esfera institucional, não é mesmo? Isso mesmo, Vanessa. Por isso, listei aqui apenas alguns dos vários questionamentos que precisam ser feitos para melhorar o alinhamento da proposta. E tudo isso que você está dizendo, algo me chamou a atenção. Se eu estou entendendo corretamente, designer educacional é muito mais do que o desenvolvimento de um produto, por exemplo, um curso ou uma disciplina. É isso mesmo? Sim, o design educacional pode ser compreendido como teoria, produto e processo, e entender essas nuances é fundamental. Por exemplo, as decisões que tomam ao longo de todo o processo dependem do modelo de design educacional adotado. E isso está baseado em teorias que vão orientar todo o processo e culminar no desenvolvimento de um curso ou de uma disciplina, que é o produto. Ei, Vi, será que você poderia nos explicar quais são os modelos de design educacional que existem? Claro, para isso, vou usar a tipologia apresentada por Filatro e Cairo no livro intitulado Produção de Conteúdos Educacionais, publicado em 2015. As autoras trazem os modelos de design educacional fixo ou fechado, aberto e contextualizado. E a escolha de um deles vai afetar todo o processo de desenvolvimento de uma disciplina. O primeiro, design educacional fixo ou fechado, envolve o planejamento e a produção, nos mínimos detalhes, de cada componente de um curso ou disciplina, de maneira antecipada a cada ação da aprendizagem. Deixa eu ver se eu entendi. Um exemplo de produto final desse tipo de modelo educacional seria um curso ou uma disciplina, na qual tudo já está previamente estruturado, não cabendo qualquer ajuste de rota no meio do caminho? Um exemplo disso seriam os MOOCs? Isso mesmo. Nesse tipo de curso, por vezes, a interação do estudante é apenas com o conteúdo e atividades, dispensando os demais atores, por exemplo, professor, estudante, tutor e outros. Por trás desse tipo de proposta, busca-se a adoção de várias mídias para criar uma experiência de aprendizagem atraente para os estudantes. A linguagem adotada geralmente é a dialógica, para simular para o estudante uma situação didática real. Mas isso não é uma tarefa das mais fáceis, pois requer a adoção de um designer de interface centrada no usuário que se antecipe às suas necessidades. Assim, a estrutura do curso permite ao estudante múltiplos caminhos para acesso e navegação, porém, não há interferência dele no material ou nas atividades disponibilizadas. Esse modelo é um clássico, mas ainda é muito utilizado por vários motivos. Um deles é por permitir sua replicação em larga escala. Mas exatamente esse ponto também é muito questionado por estar mais próximo do modelo industrial, educação em massa. Já o design educacional aberto apresenta-se muito mais flexível. Nele, ao invés da produção do conteúdo na íntegra, pode haver uma mescla entre conteúdos desenvolvidos pelo próprio docente e a curadoria de materiais de terceiros. Eiv, diga aqui uma coisa para a gente. Qual o principal fator que você acha que diferencia o designer educacional fixo do designer educacional aberto? Não tenho dúvidas que seja a interação entre sujeitos, estudante-professor e estudante-estudante. Essa troca é crucial nesse tipo de proposta, podendo ocorrer de maneira síncrona ou assíncrona. Assim, esse tipo de design de curso ou disciplina não comporta um número de estudantes muito grande. Mesmo nesse modelo, o professor vai desenhando o curso de acordo com o avançar das sessões, de acordo com o feedback dos estudantes. Ele não pode prescindir de um planejamento prévio, ainda que possa ser adaptado para refletir melhor o perfil e o anseio dos estudantes. Por fim, temos o design educacional contextualizado, em que se reconhece a necessidade de mudanças durante a ação educacional propriamente dita, incorporando a preocupação com os aspectos relacionados à personalização da proposta de aprendizagem, bem como a flexibilização para refletir o contexto no qual está sendo desenvolvido. Por exemplo, posso criar um curso ou disciplina no qual o estudante pode adotar diferentes rotas à sua escolha, e não algo previamente programado, mesmo que haja algumas rotas sugeridas. Ou ainda, buscar maior ou menor grau de interação entre os pares, a partir da necessidade identificada pelo próprio estudante. Ei, Ivi, o que você está dizendo é que o modelo de design educacional contextualizado, ele acaba integrando características do modelo de design educacional fixo e do design educacional aberto? É isso mesmo? Sim, Vanessa, mas aqui o contexto tem um peso muito grande. Por exemplo, os conteúdos educacionais desenvolvidos seguem o conceito de objetos de aprendizagem, ou seja, unidades de aprendizagem que possuem começo, meio e fim, podendo ser reutilizadas em contextos diferentes. Outro ponto importante é que, nesse modelo de design educacional, é interessante adotar ferramentas de learning analytics para auxiliar a identificação, por exemplo, de quais conteúdos o estudante navegou, qual a sequência e quanto tempo permaneceu nas atividades. Cabe destacar que, hoje, por meio do avanço das tecnologias e o emprego cada vez maior de inteligência artificial na educação, os sistemas tutores inteligentes surgem como uma saída para proporcionar uma solução adaptada ao perfil de cada estudante. Eiv, nós podemos afirmar que um desses modelos poderia ser considerado o melhor? Não existe um modelo que possa ser considerado o melhor ou pior, Vanessa. O que existe são modelos diferentes que podem ser empregados para atingir o objetivo de aprendizagem definido para o curso, de acordo com o perfil do estudante e as potencialidades e restrições institucionais. Por isso, essa etapa é tão importante e, quando negligenciada, temos resultados desalinhados entre aquilo que foi proposto e aquilo que foi disponibilizado para o estudante. Envy, ao final da etapa de análise, o que deveremos ter pronto? Vou tomar como base o PEA, aquele plano de ensino e aprendizagem que você já conhece, ok? Então, vocês precisam apresentar nome do curso ou disciplina, público-alvo, número de créditos, carga horária prevista, objetivo geral do curso ou da disciplina, conteúdos e skills, ou seja, qual o conteúdo necessário para alcançar o objetivo geral definido, bem como quais características procura se desenvolver, objetivos de aprendizagem, que precisa especificar um comportamento mensurável e observável que torne possível acompanhar a consecução da meta, bem como o nível de precisão que precisa ser alcançado e as condições sobre as quais a avaliação será realizada, potencialidades e restrições institucionais, por exemplo, questões legais, infraestrutura humana, tecnológica e de gestão, modelo de design educacional escolhido, fixo, aberto ou contextualizado. Agora que você já realizou a análise contextual, chegou a hora de sistematizar, ou seja, de organizar tudo para que todos os atores do processo de aprendizagem tenham conhecimento de sua proposta. Assim, eu e a Eve convidamos você para assistir o próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho